Quem não colou cola, aparece aí, sejam bem-vindos, porque a gente está com o Carlito, o historiador, no Ferrez em Construção, sexta-feira ruim para Bolsominion, sexta-feira ruim para fascista, para racista, para xenófago, e tem mais, e tem mais. Eu já vou começar perguntando para o Carlito, que para quem não conhece, quem ousou ainda não conhecer, inclusive, Carlito, antes de eu entrar aqui na live, tinha três pessoas que mandaram o Instagram, mas quem é esse Carlito? Aí eu falei, porra, então tem gente que me conhece e não conhece o Carlito, então vamos dar esse giro, porque quem conhece o Carlito, às vezes, também não me conhece. E é o seguinte, para você que não conhece o Carlito, eu resumo ele numa palavra desaforado. Ele é um cara desaforado, porque ele é negro, tá ligado? Nasceu em Sergipe, não é isso? Nasci na Bahia, mas sou erradicado de Sergipe, sou erradicado. Nossa Senhora do Socorro, né? Não, Aracaju. É porque eu amo também muito da Senhora do Socorro. Então, ó, de Aracaju, o cara nasceu na Bahia, o cara, mano, como ele ousa, como ele ousa falar de política. Você não entendeu, Carlito, que toda televisão, as opiniões políticas são todas caras brancos, formados, caras estudados nas melhores faculdades do Brasil, Brasil, que desceram de carrinho de rolemã na ladeira do privilégio. Eu já vou começar fazendo essa pergunta. Como que você pode ser desaforado de querer ter espaço para falar de um país que já escolheu a cor da pessoa que fala por ele? Inclusive, é até bom você falar essa situação de eu ser negro, Ferreira, porque as pessoas, porque eu sou um mestiço, como eles falam, né? Então, eu tenho de ser branco, eu não posso ser negro, né? Como eu sou um homem, eu sou pardo, eu sou a mistura, então eu não posso ser negro, eu tenho de ser branco, porque eu sou pardo. É muito bom você levantar essa narrativa, porque eu sempre deixo claro aqui que eu sou negro, sim, sou descendente de negro, meus avós, por parte materno, são negros, a minha mãe também é negra, o meu pai é pardo, a minha mãe é negra, o meu pai é pardo e eu sou negro. Eu costumo me qualificar assim mesmo também. Às vezes me perguntam, você é o quê? Você é pardo? Sou pardo e sou negro, né? Porque ali a gente está ali no meio termo, né? Para aqueles que se sentem ofendidos quando eu digo que eu sou negro, eu, para satisfazer, eu digo que eu sou pardo. Não vai mudar o meu sentimento como ativista, porque você me enxerga pardo, não. E para aqueles que entendem que a nossa luta é igual, eu faço questão de frisar aqui, sim, que eu sou negro. Inclusive, além de ser negro, a questão de ser nordestino, eu acredito que é o maior tabu, né? Quando eu fui, por exemplo, para São Paulo, debater com o MBL, eu acredito que até eles olharam para mim meio assim, quem é esse, quem é o Paraíba aí? Eles não falaram isso para mim, mas você percebia no olhar dele que é tipo, ah, quem é esse Paraíba aí que vem conversar com a gente aqui, né? O que é que ele quer discutir aqui? Vai tomar um cacete aqui. E quem acompanhou, por exemplo, o nosso trabalho através aí das redes sociais viu que o que aconteceu foi o oposto. Eles, inclusive, não entendem a narrativa do sistema de cotas, eles querem adotar aquela ideia da narrativa de que, ah, o governo criou o sistema de cotas para poder pagar uma dívida histórica com os negros. E aí, quando eles vêm com essa história, Ferréz, fica claro e evidente que eles não sabem nem como é que funciona o sistema de cotas, que é um sistema, na verdade, de reparação social para preto, pardo, indígena, pessoa de baixa renda, aluno que fez ensino médio e escola pública como, aluno que fez ensino médio e escola pública e aluno que fez ensino médio e escola particular como bolsista. Então, a ousadia, eu acredito que estourou, né, o desaforo, e eu gostei de você ter usado esse termo também que é bem típico o nosso aqui, o desaforo, surgiu quando eu comecei a ver um monte de gente falando um monte de abobrinha, mas estava aí no eixo Rio-São Paulo ou no eixo Sul-Sudeste aí, os caras eram vistos como intelectuais, gênios da história, gênios da política e dentro da minha casa eu perguntava, meu Deus do céu, como é que alguém acredita nas coisas que esses caras falam? Como é que alguém considera essas informações que eles falam verdadeiras? Ninguém checa, não, as informações, ninguém se dá o trabalho de pelo menos falar assim não, eu vou pelo menos checar aí o que o Carlito falou aí, o que o Zezinho falou para tentar compreender se aquela informação era verdadeira ou falsa. O que acontece na verdade não é isso, o que acontecia na verdade era o povo, tá? O povo buscando compreender a verdade, compreender a interpretação da história da sua maneira, inclusive tem algumas pessoas aqui que não acompanham o meu canal, que estão escrevendo algumas bobagens aí, vocês não sabem um terço da minha história, cara, é justamente por não me vitimizar que eu cheguei onde eu cheguei, eu não fiz da pobreza, eu não fiz de eu ser pardo ou ser negro, um motivo de, ah, eu sou pardo, eu sou negro, botaram na minha cabeça que eu não posso conseguir, eu vou conseguir, ao contrário, ao contrário, utilizando inclusive as oportunidades que vários governos me deram aí, como governo do PT também, as pessoas, quando a gente fala do PT, Ferreira, isso tem um tabu, né? Ou seja, tiveram lá, teve o escândalo do Mensalão e teve o escândalo da Lava Jato, então tudo que o PT fez tem de jogar no buraco, porque teve a Lava Jato e o Mensalão. Por que a gente não pode criticar a Lava Jato e o Mensalão e falar das benesses também que aconteceu, como incinção à educação superior, por exemplo? Você, Ferreira, isso é de quebrada também, como eu era, eu morava em um bairro, quando eu falo quando eu era, é quando eu era na época da escola, hoje eu ainda moro em quebrada, eu não digo o bairro que eu moro, mas eu vou dizer aqui hoje, inclusive, não vou dizer a rua, obviamente, por segurança, mas eu moro em um bairro em Aracaju, chamado São Conrado, que não é um bairro de classe média alta, é um bairro de periferia, vizinho inclusive ao Santa Maria, que é o bairro mais, qual a palavra que eu vou escolher aqui para citar para vocês? O bairro que é mais estigmatizado no estado de Sergipo, eu vou dizer nem na minha cidade em Aracaju, é o bairro que é mais estigmatizado e nem por isso, por exemplo, essa questão me faz mudar ou desistir do que eu faço. O que eu acho que às vezes falta, inclusive eu estou aqui no 247 para provar isso para vocês hoje, é o respeito, tem gente que defende revolução armada dentro da esquerda e se considera um gênio reacionário e não conhece nem o que está escrito aqui, por exemplo, da Constituição, sabe o que está escrito aqui. Eu queria perguntar uma coisa a você, Ferréz, presidiário, ele tem discurso ouvido fora da cadeia, ele não tem nem oportunidade de falar, o que fizeram com o presidente Lula foi uma canalice, eu não estou aqui nessa revolução para ser um herói, ao contrário, as pessoas têm de parar com esse problema também de buscar sempre um herói, se é na direita, busca o herói do Moro, busca o herói do Bolsonaro, se é na esquerda, tem de ter um herói, ou é o Lula, ou é o Ciro, ou é o Dino, as pessoas não podem discutir política, por exemplo, de forma nacional e eu costumo, inclusive, e não vou fazer meio termo aqui, porque eu sou bem autêntico, eu costumo dizer que essas pessoas que ficam chamando todo mundo de oportunista, de vitimista, ou isso de qualquer um dos lados, especialmente da esquerda, na minha opinião, é um bolsominio ao contrário, é simplesmente isso, é um bolsominio ao contrário. Mas a gente respeita a opinião de todo mundo, queria deixar bem claro isso aqui também. Mas, Carlinhos, você sabe o que é muito louco? Que quando a gente fala pelo povo, e aí do outro lado da tela, o pessoal que acompanha a TV 247, o pessoal que acompanha o seu canal Historiador, ou o meu lá, o Ferrez, ele vai falar Ferrez de Construção, não, o meu canal só chama Ferrez também. Quem acompanha qualquer um desses três canais, que gosta de ver o povo falando, né, porque o que acontece, parece que quando o povo vai falar, a gente tem que se explicar, a gente tem que falar, gente, eu vou dar só uma opinião, tal, tal. E você nunca vê um jornalista pedindo licença pra entrar na casa de ninguém, né, o cara tá lá vomitando as besteiras dele, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo direto em casa, hoje tinha um pessoal mostrando lá na fila da ajuda emergencial, e aí o cara falou assim, é culpa desse governo, e aí eu falei uma palavra que me desculpem falar no ar, mas é verdade, eu falei, não, é da puta da Dilma, porque a Dilma foi chamada de tudo que é nome, e a Dilma foi escorraçada, antes da questão do Lula, a Dilma foi feita nesse país com imagens que não dá nem pra mim falar aqui na tela, né. Aquela imagem mesmo, a gente tem que lembrar o que as pessoas... Absurdo. É, então o que acontece, a gente fica numa posição que tem hora que a gente também desanima, né, porque a gente vai pregando, gente, não vota no cara, não faz isso, não faz aquilo, mas aí eu queria ouvir de você, como que é ligar uma TV todo dia e ver as opiniões todas ao contrário do que você pensa, né, porque você como historiador, como estudioso que você já estudou bastante, e com os seus pontos de vista, muitas vezes que o pessoal olha e fala, mas o que esse cara tá falando, né, aí você tem vontade de falar, não, é que ele tá falando pelo Brasil, mas é um Brasil que você não vê realmente na tela, como que é acordar todo dia e ver esse ponto de vista devastador da elite brasileira? É isso, eu vou dizer até uma coisa pra você, eu ia gravar um vídeo sobre isso hoje, né, que eu tava vendo alguns vídeos meus do passado, e eu comecei a perceber como o bolsonarismo vai afetando você, eu comecei a perceber que de 2018 pra cá, eu fui deixando de ser aquele cara alegre, que levava ali aqueles temas ali na empolgação, porque imaginava que talvez o Bolsonaro não se tornasse presidente, e como a gente vai meio que defiando com o passar do tempo, mesmo a gente estando aqui todo dia, produzindo conteúdo todo dia, a gente tá aqui às vezes colocando pra fora algo que muitas pessoas, como você citou, quer fazer às vezes, mas ou não tem coragem porque é perseguido no emprego, ou não pode porque infelizmente não tem base, infelizmente a gente sabe que apesar de muitas benesses que aconteceram no Brasil no passado recente, tem muita gente aí que não teve acesso a algumas coisas que eu acabei tendo acesso, e não é porque eu sou privilegiado não, tá gente, eu sou igual a vocês aí de casa, a minha faculdade eu paguei com o dinheiro do meu emprego, na época eu trabalhava em empresa aí que é uma rede de farmácia que eles se intitulam do tamanho do Brasil, onde eu não trabalhava, eu praticamente morava, eles diziam que a gente era parceiro da empresa, eu costumava brincar e dizer que a gente não era parceiro, a gente era inquilino, a gente passava o dia todo lá trabalhando, trabalhava de domingo a domingo, feriado, e eu fazia minha faculdade no modelo EAD semipresencial, porque eu não podia estar todo dia na universidade, eu ia pra lá, fazia o EAD semipresencial, ia pra faculdade, assistia aulas alguns dias, outros dias acompanhava a aula de casa, fui na luta, trabalhando, lendo, aproveitava o dia que eu tinha de folga pra ler os livros da faculdade, fazer pesquisa da faculdade, mas sempre com um lema na minha cabeça que meu pai colocava, né, que filho de pobre só herda do pai conhecimento, e hoje, quando eu acordo, por exemplo, vendo tudo que tá acontecendo no Brasil e tudo que tá acontecendo com relação ao bolsonarismo, eu sinceramente, como todo brasileiro, fico triste, obviamente, mas o meu pai falou uma coisa pra mim, Ferréz, que é bem importante, que ele diz o seguinte, meu filho, se vocês aí baixarem a cabeça, ele costuma falar assim, porque ele sabe que tem eu e outros que estão nessa luta aqui, né, se vocês baixarem a cabeça aí pra esse pessoal, eles vão continuar falando as abobrinhas que eles falam aí, eles vão continuar sugando o dinheiro do povo, vão continuar enganando o povo aí, e você vai ficar triste meramente, vai ficar chateado, vai deixar de produzir e não vai melhorar em nada, você sair da internet, você parar de produzir conteúdo, não vai mudar em nada, eles não vão falar assim, oba, o Carlito desistiu da batalha aqui, então a gente vai agora acabar com tudo, óbvio que não, então por isso que essa luta é contínua, e vou ser sincero pra você, tem dia que eu sento aqui nessa cadeira e solto uns palavrões, às vezes também choro, tem gente que pensa que a gente é durão o tempo todo, tem dia que eu me desespero também, quando eu vejo, por exemplo, todo dia o número de mortos aumentaram aí esse governo, e esse governo não fazer nada, não se importar, não conseguir entender, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é porque quem é pobre, Ferreira, talvez consiga enfrentar isso de uma maneira mais real, porque sente ali às vezes um amigo que passou fome e morreu, ou porque o pai ficou desempregado e a mãe cometeu suicídio, ou o próprio marido, o desespero, sei lá, da família, a gente consegue ser mais solícito, a gente consegue superar isso de uma maneira mais solícita, né, ajudando um, ajudando o outro, entrando ali na medida do possível fazer o bem pro próximo, o rico não, o rico tá nem aí pra pobre, tem uma frase do Justo Veríssimo, que eu acredito que se aplica perfeitamente pra o que tá acontecendo hoje no nosso país, que ele fala lá no programa dele, o personagem bem bolado do Chico Anís, ele dizia o seguinte, eu quero que pobre se exploda, e eu acredito que é isso que o bolsonarismo e o Bolsonaro quer também, desculpa aí o público que tá me vendo chorando aqui hoje, isso aqui acontece outras vezes também, pra vocês verem aí que essa luta afeta todo mundo, não é só vocês que estão fora das câmeras, a gente sente tudo também, mas a gente vem aqui às vezes trazer pra vocês uma palavra de conforto, trazer conteúdo, às vezes virar a noite sem dormir, porque sabe que se a gente parar, os malucos vão continuar aí derrotando o pensamento racional, que é muito mais fácil Ferréz, as pessoas do bem desistindo do que as pessoas do mal, porque fazer o mal é muito mais fácil, ser desonesto é mais fácil, mentir é mais fácil, difícil é você fazer o bem sem precisar tá divulgando, como eu faço às vezes, como você faz, tem uma pessoa por exemplo, que eu nunca divulguei, que eu faço faculdade de direito, que essa pessoa que é inclusive aqui do trabalho que a gente faz na internet, não é político, tá, não é figura pública, nem aparece às vezes na internet, e essa pessoa me ajuda a pagar metade da minha faculdade, então assim, fazer o que a gente faz não é fácil, mas a gente precisa fazer. O minha mãe fez, agora foi o dia das mães, no último domingo agora, eu mandei uma mensagem pra minha mãe, muita gente perguntou por que eu não divulguei foto da minha mãe, porque eu já divulguei foto aqui da minha mãe um tempo atrás, segurando a foto da minha mãe, e foram procurar a minha mãe na internet, minha mãe que tem um problema de saúde seríssimo, tá, minha mãe tem um problema de saúde e ela não pode trabalhar, eu não vou expor aqui o problema de saúde da minha mãe, obviamente, mas ela tem um problema de saúde seríssimo, tá, há mais de 15 anos, mais ou menos, que minha mãe não tem uma vida normal, ela teve um problema seríssimo de saúde, foi fazer uma cirurgia pra tratar esse problema, e no dia que ela viajou pra operar essa cirurgia, o ônibus que tava ela e meu pai virou na estrada, indo de Itabuna pra Salvador, e ficou meu pai com a clavícula quebrada, a homoplata quebrada, na verdade, em três costelas, e minha mãe com o problema que ela já tinha, e mais a bacia fraturada, ficou um tempão sem poder andar, ou seja, tem todo mundo, é como eu falo no meu vídeo, Ferreira, todo mundo tem problema, não tem ninguém com vida perfeita, às vezes eles veem a gente aqui com uma camisa bonitinha, ou com um cenário organizadinho aqui, tudo que eu tenho aqui na minha casa, no meu cenário, tudo isso aqui é doação de vocês, vocês que seguem meu canal, eu fiz uma coisa esses dias em uma live minha, Ferreira, que eu acredito que ninguém na internet faça, ou quase ninguém faça, eu abri as contas que eu tenho aqui e mostrei qual era meu saldo na conta, um saldo estava negativo, em R$129,00, e o outro tinha R$172,00, e não é porque não tem gente que não me ajuda não, Ferreira, eu trabalho em escola ainda, eu tenho a loja virtual, que as pessoas compram os produtos e me ajudam, tem o pessoal que apoia ou não apoia, se não seja membro, mas é o que eu falo, no particular aqui para meus amigos e famílias, eu ajudo muita gente, só que quando eu abro a boca para dizer que eu não vou ser político, tem gente que não acredita, e eu deixo aqui mais uma vez, esse compromisso firmado com vocês, eu não vou ser político, eu posso até trabalhar um dia com um político que eu acredite, com os projetos que eu acredite, como aconteceu em 2018, que eu defendi Haddad, que eu defendi Ciro, e outros políticos que eu acredito, mas é isso que as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam acordar desse sonho, Ferreira, de querer encontrar um super-herói, a mudança começa por nós, quando eu converso com uma pessoa, por exemplo, que pergunto o que é a democracia, e as pessoas me dizem que a democracia é votar, eu vejo como é que a gente, mesmo eu sendo professor só há 10 anos, eu vejo como a gente, que é professor, falhou também, de certo modo, porque como é que a população não sabe que a democracia não é somente o ato de votar, também não é ir para a rua pedir golpe militar, é o contrário, é dentro do que determina a Constituição, dentro do que determina os nossos códigos e leis, é fazer exigir a vontade e o interesse do povo, mas de forma legal, as pessoas não sabem a diferença, por exemplo, de democracia direta ou democracia representativa, inclusive no nosso país a democracia é representativa, então eu acredito que uma das soluções seria a gente ter, talvez nas escolas, o curso de política, para os alunos entenderem como é que funciona a política, por que tem os partidos políticos, o que é uma eleição proporcional, o que é uma eleição majoritária, o que é um voto misto, o que é o parlamentarismo, o que é o presidencialismo, vocês precisam compreender mais sobre isso. E é isso que falta o apenito às vezes das pessoas. É muito bom sempre te ouvir, se de repente parecer que eu estou te interrompendo, não é, é porque o meu sinal é um pouco fraco, eu estou em Tapicirica da Serra e o meu sinal é um pouco fraco, então às vezes o seu áudio chega um pouquinho atrasado para mim, tá? Então para o público aí eu já estou avisando, fica tranquilo que eu não estou interrompendo, é que o áudio dele chega atrasado para mim, mas eu queria te dar um conselho como amigo, não como amigo que a gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas um amigo que eu ligava a televisão de manhã para poder ver um cara diferente falando, falando do ponto de vista do povo também, né? Então eu comecei a assistir você ali, comecei a me identificar com o seu programa, falei mano, que cara doido, painel atrás tem Iron Maiden, tem Che Guevara, tem que cara doido, né? E depois eu fui me familiarizando com a sua pessoa, muitas vezes falando ali a realidade e tal. Então eu vou te falar uma coisa, cara, nós não somos a palmatória do mundo, nós não inventamos esse sistema, não somos responsáveis por esse caos que está aí, né? Então a gente também não pode pegar toda essa carga para nós. E eu te disse isso, Carlito, da forma mais difícil, quando eu estava distribuindo no sexto, eu estou lá na ONG, eu estou lidando com as crianças, e aí entrei em colapso, mano, porque eu tinha que falar do Bolsonaro à tarde, eu tinha que fazer uma reunião com os pais de manhã, e aí alguém chegou em mim e falou, calma, você não vai resolver porque não foi você que criou, você está no meio do problema, você nasceu no meio de uma periferia, no meio de uma favela, do lado de um córrego, que é o que foi dado para nós, né, Carlito, essa vivência que não era para a gente nem estar vivo. Então nós não somos a palmatória do mundo, tá? Fique tranquilo, o que você está fazendo está ajudando muita gente. Porque não é à toa que um canal como o seu cresce muito desse jeito, não é à à toa que a sua participação nos programas está aumentando e tudo, por quê? Porque você tem uma legitimidade quando você fala, tem uma verdade aí quando você fala. Então vocês que não conhecem o canal do Carlito, vão lá, vão no O Historiador, que é o canal dele, que eu até falei, caramba, o nome do canal do cara é O Historiador, o cara deve ser pesado, né, mano? E aí quando eu fui assistir, realmente é um ponto de vista diferenciado, é um jornalismo feito com identidade, com realidade. E alguns anos atrás, né, Carlito, mudou essa coisa do jornalismo, né? Todo mundo que era jornalista tinha que ser formado em tal lugar, tinha que ser um cara que trabalhasse em tal jornal. E eu acho que o povo começou a ir atrás da verdade também. Então você vê o crescimento da TV 247, você vê o crescimento dos canais progressistas, né, do Dead Conscience, do Henri Bugalho, são crescimentos aí gigantescos. E outros canais de direita, que até eu quero te perguntar isso, que estavam crescendo muito mais, muito mais, né? Eu fui chamado de canal ridículo há seis meses atrás, muita gente, consomínio, covarde, entrava lá e falava, ó, esse canal é ridículo, tem 5 mil pessoas. E aí depois foi pra 10 mil, 20 mil, 30 mil, e aí a piada perdeu a graça. Mas a gente tem canal aí de extrema direita de um milhão de pessoas, né? Mas você acredita que não é orgânico, que essa coisa também tá caindo, que essa pseudo-verdade dos caras tá ruindo perante tudo aí? Inclusive eu vou passar pra vocês uma coisa aqui com exclusividade, né, que é por isso que às vezes, às vezes a gente tem muito tempo pra, muito pouco tempo pra fazer muita coisa, como você citou, e às vezes dá mesmo aí esse, no dia que eu fui, por exemplo, entregar máscaras na rua, entregar marmita, pô, cara, eu fui sozinho, né, no caso no carro, fui sozinho e tinham alguns amigos que foram em outros carros também. E eu voltei pra casa, cara, me sentindo assim, como você falou, sei que o mal do mundo não é culpa minha, entendeu? Mas entender como é que existem pessoas ruins no mundo, de verdade. E eu tô citando isso, que é pra poder falar sobre essa situação, por exemplo, também, desses canais que você citou. Eu tô com a denúncia, eu recebi aqui de alguns seguidores, prints aí, de alguns canais que, aparentemente, eles são impulsionados por uma certa network aí, que estaria por trás, não só desses canais, mas estaria também por trás, até mesmo de alguns personagens que existem aí no submundo da internet. Eu tô fazendo algumas investigações aí, porque, como você falou sobre a questão da credibilidade do nosso trabalho, aconteceu uma coisa aqui que eu preciso falar, aproveitar a audiência do 247 pra falar. Foi divulgado há um tempo atrás, por exemplo, que a doutora Lúcia, a doutora Lúcia Abrantes, lá do... Ela é paraibana de Souza, mas ela morava em Iguatu, vou fazer a questão até de falar o nome dessa tarde correta, que eu falei errado algumas vezes no meu vídeo. E divulgaram, Ferreira, em vários portais aí, inclusive alguns de extrema-direita, tá? Que ela era bolsonarista, que a médica era bolsonarista. E quando eu recebi a informação disso, eu fui lá no perfil dela. E sabe quando você entra em um lugar que você fala assim, como é que eles chegaram a essa conclusão? O que aconteceu, mais ou menos? Seria como você olhar, por exemplo, esse painel meu que tem ali escrito, nazismo no Brasil. É uma capa de uma revista histórica. E aí alguém fala, olha lá, o Carlito é nazista. Tem lá no painel dele a foto do nazismo. Foi mais ou menos isso que eu vi lá no portal da dona... Na rede social da dona Lúcia. E aí eu fui checando informação, fui checando outra informação, Ferreira. Depois de cinco horas de pesquisa, eu descobri que a mulher não era bolsonarista, que ela era uma... Talvez seja um tema até pejorativo, mas uma tiazinha da rede social. Ela não tinha muita habilidade em mexer na rede social e fazia algumas postagens sem botar legenda, ou tentando botar legenda irônica, mas ela entendia, mas os outros não entendiam. Resultado, Ferreira. Enquanto todo mundo, até alguns canais, infelizmente, da esquerda também acabaram postando informação de que essa médica era bolsonarista, eu fui o único canal, acredito que da internet, que foi contra a corrente. Falei, não, cara, tem alguma coisa errada. E aí descobri que essa senhora não era bolsonarista, ao contrário, tá? Ela já foi filiada ao PT, inclusive, durante muito tempo, era apaixonada pelo Lula. E as postagens dela, além de serem postagens irônicas, ela estava em isolamento na casa dela, em quarentena, com o filho, fazendo máscaras para distribuir gratuitamente para as outras pessoas, por exemplo, e ela foi acusada de ser bolsonarista. E a partir daí, inclusive, eu fiz um vídeo chamando a atenção dos nossos seguidores. Por quê? Porque muitos apoiadores do meu canal, do 247 e até de outros portais compartilharam essa informação também. E, de certo modo, a gente foi, naquele momento ali, extremistas ao contrário, né? E esses canais aí que você citou são impulsionados, tá? Eu recebi há um tempo atrás, inclusive, uma denúncia que envolve uma mulher, uma mulher griga. O cara que me passou isso, ele foi me passando isso um mês. Eu falei, hum, esse cara tá mentindo. Aí, quando ele me falava uma coisa no mês, quando era no outro mês, vinha um ex-bolsonarista a público e falava o que ele tinha me dito e provava. Aí, com mais um mês, ele me falava outra coisa, vinha outro bolsonarista a público e provava também aquilo que ele tava falando. Eu falei, não, peraí, eu vou ver esse cara, que é muita coincidência ele ter me falado isso há dois, três meses atrás e agora vem fulano, vem beltrano, vem ciclano e compartilha essas informações, essas informações batem. Inclusive, as informações que foram divulgadas lá do Bolso Feios, eu recebi também essa informação, tá? A informação também do Alan dos Santos lá, supostamente tem um apartamento pago, ou uma casa pago, ou um carro pago, algo assim, pelo filho do Bolsonaro. Eu também recebi essa informação antes de sair na mídia. A gente recebe muita coisa, Fer, só que a gente tem que ter cuidado e checar, porque qual que é o diferencial que a gente tá fazendo aqui? O nosso diferencial é tentar justamente mostrar a hipocrisia do outro lado e que se a gente tiver um trabalho conciso ali, um trabalho coerente, a gente consegue mudar o país. Mas não é conseguir mudar da noite pro dia novo, a gente também tem que ser realista. Sabe o que as pessoas não enxergam? Alguns desses canais que você citou aí, por exemplo, que tem 3 milhões, 2 milhões de seguidores, eles se incomodam com canaizinhos, entre aspas, pequenos, como eles falam. E por quê? Com 20 mil inscritos, o maior youtuber da direita extremista, bolsonarista do Brasil, quer dizer, ex-bolsonarista, né? Agora não é mais bolsonarista. Eu fiz um vídeo mostrando pra ele, inclusive ali tem até uma homenagem a ele, ó. Ali, ó. Aparece ele sentadinho no meu colo e eu tô com o livro do Hitler na mão, o Meikamp, onde eu digo pra ele, você tá vendo aqui, fulano? O nazismo não é de esquerda. O próprio livro do Hitler fala isso. E esse cara, na época, Ferreira, ficou maluco comigo ao passo de mandar lá os seguidores dele vir me atacar na minha rede social. Deixa eu só desentortar a minha câmera aqui. Me atacar nas redes sociais. Me ameaçou de processo. Depois, arranjou um problema com o Henrique. Ameaçou o Henrique de processo também. Ameaçou o Henrique também, inclusive. Ameaçou o Henrique e ainda me envolveu uma polêmica que eu não tinha nada a ver, alegando que eu tinha divulgado informações sobre a família do Caio Coppola, sendo que eu nem tinha falado nada da família do Caio Coppola. A informação que eu compartilhei agora do pai do Caio Coppola, eu vou deixar isso aqui também pra vocês, porque a informação pública, ele é um servidor aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele se aposentou com menos de 50 anos e recebe hoje 35 mil reais de salário. Então, o Caio Coppola, por exemplo, é um exemplo dessa hipocrisia. Ele apoiou... Não é mamata, não? Isso aí não é mamata, não? Ele apoiou, por exemplo, a reforma da Previdência, porque era um absurdo as pessoas se aposentarem jovens. O pai dele trabalhou de 69 a 93, então não dá nem 35 anos de contribuição, né? 79, 89. Não dá nem 30 anos de contribuição. O pai dele trabalhou de 69 a 93. E pelo que eu recebi aqui, uma foto que um seguidor me mandou aqui da carteirinha da UAB, porque hoje ele é advogado. Eu não vou divulgar o nome da empresa dele, porque aí já é um negócio privado. Então, eu não vou divulgar o nome da empresa dele. Mas o pai do Caio Coppola é um ex-promotor do Estado de São Paulo, que recebe a bagatela de 35 mil reais. E você que está aí assistindo, pode consultar. É só entrar no MPSP, no MP do Estado de São Paulo, bota lá na lista de salário, na parte da transparência e bota servidor inativo. Vocês vão ver, o nome dele é Paulo de Arruda Miranda. Eu estou falando o nome dele porque é informação pública. Ele não pode me processar por isso. E aí você vai lá todo dia, por exemplo, o Caio Coppola vendendo essa história de que ele é contra isso, contra aquilo, que o problema do funcionalismo público são esses altos salários, e aí a gente vê duas coisas. Primeiro, o pai dele receber esse alto salário. Segundo, se aposentar com menos de 50 anos, tudo bem que na época não tinha ainda a idade mínima, o fator previdenciário que o Fernando Henrique criou no mandato dele. E terceiro, ele contribuiu por menos de 30 anos como servidor lá do MPSP. Agora eu queria deixar claro aqui também que é mérito dele, se ele passou em concurso público, se ele ingressou na repartição pública do MPST, MPSP, perdão, é mérito dele. Mas é muita hipocrisia. Eu chegar aqui, por exemplo, você de uma família de classe média alta e falar, gente, eu sou um pobrezinho que estou aqui porque eu me esforcei, minha família também é pobre. Ele não fala com essas palavras, mas seria mais ou menos ele dizer isso. Entendeu? O mérito é uma coisa que esse país discute muito, né? Que esse país gosta... Tem uma parte do povo que gosta muito de falar mérito, né? Você vê aí, geralmente, semana passada eu vi um motorista sendo parado por um empresário que estava ali, ele estava entregando as coisas para o cara e o cara falou assim, eu vou te contar um pouco da minha vida. Eu trabalhei muito. É a primeira frase que se fala para qualquer trabalhador, quando o cara vem com esses méritos, eu trabalhei muito, né? Tem uma charge que saiu há algum tempo, que eu adoro ela, que é uma menina na cadeira de roda e uma escada gigantesca e escrito meritocracia, sabe? E é isso que a gente vive nesse país, né? Tenta-se falar que as pessoas não estão trabalhando, que as pessoas não querem trabalhar. Olha o absurdo. Semana passada aqui em Itapicerica da Serra, Carlito, quando chegou na sexta-feira, igual hoje, sexta-feira passada, tinha uma fila aqui na Caixa Econômica, já federal, uma barraquinha com pessoas trabalhando, com pessoas esperando já para sábado e domingo, e aí eu fico emocionado porque você saber que vão dormir na fila para receber um papel dizendo que elas não têm direito, a gente está com 15 milhões de pessoas que não receberam essa primeira parcela de uma ajuda para comer, para comer. O povo brasileiro que votou no Bolsonaro, uma parte do povo brasileiro nunca imaginaria que ia pegar um presidente tão covarde, tão insensível assim na sua frente, né? Para poder ficar numa fila de sexta, sábado, domingo, quando chegar na segunda-feira, receber uma desculpa. Qual é a desculpa? Nada. Nada. Não tem desculpa. Está escrito nada na opção do cara receber esse auxílio emergencial. Sabe, eu recebi com muitas denúncias de pessoas, inclusive eu tenho familiares meus e amigos aqui na periferia, dentro do Capão Redondo de Jardim Ângela, que tiveram o benefício cortado depois que tentaram pegar o auxílio emergencial. Ou seja, o cara tinha um loz e ele foi cortado. E aí agora estão mandando ele para a Caixa para ficar na fila, onde as pessoas estão se contaminando, nessas filas gigantescas. É uma covardia atrás da outra, mano. Então eu creio que é um momento importantíssimo. Eu tenho muitos, eu participo de muitos WhatsApps de direita. Eu estou ali impregnado, porque eu quero saber o que esses caras pensam, né? E muitos deles já estão mandando coisas contra o próprio Bolsonaro. Você acha que a gente está vivendo esse momento de revertério, desses 30% maldito que estava até agora, né? Esse 30% nunca abaixava. Você acha que essa aceitação dele real já passou, já diminuiu de 15%, já está muito menos? Porque é o que eu estou vendo nas ruas. As pessoas começaram a ofender ele. Quem defendia começou a ofender, porque não estão recebendo. E a gente está recebendo aqui um abraço do Henry Bugalho. Quero mandar um abraço para ele também. E dizer que se não fosse o Henry, o meu canal não teria o tamanhozinho que tem já. E eu vi ele dando essa força também para você, Carlito. Então se eu tivesse 10 Henry Bugalho nesse país, a gente estava melhor, né não? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, Ferréz, e falar sobre isso também. Eu tive, apesar de eu ser amigo do Henry aí há mais de dois anos, a gente interage muito pouco na internet. Eu até converso muito com a Denise. A gente comenta sempre que a questão da nossa amizade não está ali atrelada meramente a gente gravar junto ou não gravar junto. E eu queria agradecer que meu amigo Henry Bugalho me cita com frequência no canal dele. E o meu canal também chegou a 100 mil, chegou a 200 mil. Sim, por muito mérito meu, obviamente, também, né? Mas sim por muito da ajuda do Henry Bugalho também. O último vídeo que o Henry Bugalho reagiu, meu, em relação ao MBL, por exemplo, pô, viu uma enxurrada de pessoas, por exemplo, que não conheciam o meu trabalho ainda, acompanhar o meu trabalho lá. E assim, a questão da generosidade do Henry, né? Toda vez que a gente precisa de qualquer coisa também, em relação a divulgar a informação, a passar algum dado correto, ele sempre está lá disposto a estar ajudando. Aconteceu com o caso da dona Lúcia, que eu citei aqui, por exemplo, também, que eu pedi a ajuda dele para a gente divulgar a informação certa, ele ajudou também. Toda vez que eu preciso de qualquer ajuda dele, que ele pode, ele está sempre ali solícito. E é uma pessoa também, Ferréz, o Henry não é muito de falar, a Denise até brinca muito comigo, que ele é o radical bonzinho, ele é muito de boa. Às vezes se liga para conversar com o Henry, e aí, Henry, tudo bom, Henry? Ô, Carlito, estou aqui, tranquilo, estou aqui? Ele é todo tranquilão. E às vezes é uma figura que é muito atacada na internet, e as pessoas não conhecem nada da vida do Henry Bugalho, tá? Nem dele e da Denise. Quem sabe um dia, né, a história deles, que é uma história muito bonita e eu conheço particularmente, vem à tona. Porque as pessoas o julgam muito aqui, de cara, isso aqui, Ferréz, ó. Isso aqui, por exemplo, esse casaco aqui, nem meu é, é do meu cunhado que eu peguei para levar para São Paulo, porque nem casaco eu tinha. E as pessoas julgam muito a gente. Hoje eu procuro utilizar camisas mais limpas, digamos assim, camisas mais, sem muita estampa. Eu gosto muito de desenho animado, sem muito desenho animado, porque às vezes eu gravava vídeo, Ferréz, com a camisa do Simpsons, ou com a camisa de qualquer outra figura, aí o cara olhava e falava, quem é esse maluco aí com a camisa do Simpsons, achando que pode falar de política? Aí eu peguei e mudei, eu falei, tá, então você acha que a credibilidade está na minha camisa, né? Aí tá bom, vou trocar a camisa. E agora, você vai falar de quê? Ah, porque faltou uma jaqueta ou um blazer. Tá bom, tá aqui o blazer. E agora falta o quê? Uma hora eles vão cansar, entendeu? Não vai ter mais como eles inventarem acessórios. Não, e é muito louco isso, né? Porque como a gente tem que ficar provando o tempo todo, né? Eu tenho sempre no meu escritório, nas imagens do Homem-Aranha, do Equível Hulk e tal, nunca ninguém achou ruim. O dia que eu pus um Che Guevara, um bonequinho do Che Guevara atrás, rapaz, eu tomei, ó, só cacetada. Mas também eu segui um conselho do Henrique, muito bom, não fico mais lendo todos os comentários, não. Porque senão você fica maluco, velho. Você fica intoxicado, né? Que inclusive eu apanhava por causa de ser escritor, da periferia, por falar gíria. E depois do 247 eu comecei a apanhar também de tudo que é bolsominho. E arrumei mais o núcleo de inimigos. Mas nós temos aí algumas vitórias, vamos lá. Uma das vitórias, a nação corintiana parece que entrou para o nosso time aí também. Parece que a gente... Eu agora vou ter que falar que eu sou corintiano, velho. Coisa linda, cara. Eu torço para três times de futebol, né? As pessoas vão perguntar como assim. O meu time de coração é o Flamengo, né? O time que eu torço desde criancinha. Só que como todo bom nordestino, bom baiano que eu sou também, eu tenho os meus times aqui. Na Bahia eu sou Bahia, e aí eu vim morar em Sergipe, e gosto muito de futebol, precisava acompanhar o futebol de alguma maneira. E eu lembrei que tinha um time que eu gostava muito desde 2001, porque tinha um jogador do Bahia que veio jogar aqui, eu gostava de jogador, chamado Confiança. Então, aqui em Sergipe eu sou Confiança, na Bahia eu sou Bahia, no Brasil eu sou Flamengo, né? Ficou meio confuso aí. Mas eu acredito que hoje, Ferré, todo mundo que apoia a democracia, de certo modo, é corintiano. Eu achei incrível, inclusive, a história do presidente lá da Gaviões da Fiel, que deu logo o ultimato. Se tem algum bolsominion aqui que faz pai da torcida, pica a mula, irmão, capo gato, que você está no lugar errado. Rapaz, eu vou falar para você, com tantas perdas que a gente teve essas semanas, e aí você vê uma coisa bonita dessa, os caras com a faixa lutando pela democracia, né? Eu também não gosto de futebol assim, não tenho time preferido, nunca tive, mas dessa vez eu falei para um amigo meu, rapaz, você tem que comprar uma camisa do Corinthians, parabéns aí. Eu sei que é um grupo de pessoas que se organizaram dentro da torcida, mas acaba pensando por toda a torcida também, e o Brasil agradece muito, porque a gente está vivendo um momento muito triste em outras partes, né? É um descrédito muito grande que o Brasil está pegando. Uma coisa, inclusive, Carlito, que a gente vai ter que trabalhar muitos anos depois que o Bolsonaro sair, nós vamos ter que trabalhar muitos anos para reconstruir as coisas que foram construídas. Inclusive, esse país tem uma memória muito curta, né? Quando se trata de outros governos. É um ataque total a outros governos, mas se tem uma memória muito curta dos benefícios, das construções que foram feitas. É uma coisa que eu também queria que você comentasse, por ser até um historiador, né? Como que é dolorido a história nossa ser curta desse jeito. Então, eu vou aproveitar essa pergunta para responder a outra que eu acabei fugindo e não respondendo, dos 30%. Eu acredito, inclusive, que... Primeiro explicando a outra para chegar nessa. Eu não acredito que os 30% caiam muito, porque eles só vão parar de apoiar Bolsonaro se eles começarem a ser prejudicados diretamente, coisa que não está acontecendo até o momento. A gente sabe que o Bolsonaro governa para os amigos dele, o Bolsonaro governa para os aliados dele, tanto que o mundo está acabando lá no Congresso e o Centrão não está nem aí. O Centrão está ganhando dinheiro e está tudo bom. E fazendo também valer aquela frase que eu citei para você do Justo Veríssimo. Eles querem que pobres se explodam. A maior prova disso é aquele diálogo patético lá do Roberto Justus e também depois a fala reproduzida por outras figuras públicas aí, como o véio do Madeiro, o véio da Havan e por aí vai. Então eu acredito que esses 30% a gente vai ficar em torno aí, oscilando entre 25 e 30, chegando até 35, que é a média de apoio que o Bolsonaro tem. E o Bolsonaro só vai sair dessa margem aí de apoio, se prejudicar esses empresários, esses grupos aí que o apoiam, que eu acho muito pouco provável. Tanto que os bancos precisaram, os empresários precisaram lá, o Paulo Guedes estalou o dedo, o dinheiro caiu do céu. Enquanto o povo está precisando aí nesse momento de um suporte e o governo ignora. Só que com relação ao nosso histórico recente, é muito triste realmente ver, Ferréis, como a nossa história, como a nossa população, na verdade, ela é muito ruim de lembrar, de fato, os históricos próximos. Para quem não lembra, em setembro de 2010, o ex-presidente Lula tinha uma popularidade de quase 90%. O Lula saiu com aprovação de... Algumas pesquisas chegavam a apontar, Ferréis, entre regular, regular e bom, irregular e bom e regular, e ótimo e bom, um valor ali em torno de 91%. Mas a maioria das pesquisas mostrava que ele tinha entre 85% e 87%. Esse mesmo presidente que era visto lá em 2010 por quase 90% da população como sendo um cara que governava bem, 10 anos depois, hoje é o pior bandido da história da política brasileira, como eles querem perder a imagem, né? Então, o que aconteceu com isso? A gente tem de apontar as falhas do Lula? Tem. Tem de apontar as falhas da Dilma? Como bem você citou, inclusive? Tem. Tem de apontar as falhas da esquerda? Tem. Uma das falhas, inclusive, da esquerda é não aprender a viver com outras esquerdas. Por exemplo, existe hoje na internet um grupo de pessoas de esquerda que não tem contato comigo, mas eu nunca disse um A com essas pessoas. Simplesmente, eu não sou radical, não tenho nada contra os radicais, mas eu não acredito que o que eles pregam, eu seguiria como algo que funcionasse. Mas se eles estão aqui lutando, se eles têm pensamentos próximos aos meus, eu vou não só apoiar o pensamento deles em algumas coisas, como vou também seguir em outras coisas. Mas não acontece assim, não. As pessoas falam, esse dia aconteceu uma coisa interessante, eu estava até falando para você no off sobre os venezuelanos, né? E sabe o que aconteceu? Algo importante? Esse dia eu estava no lugar, um cara atacando aí, indiretamente, a minha, o Henrique Bugalho, chamando a gente de esquerdista liberal, não sei o quê, isso e aquilo. Eu falei, o que é que esse cara está ganhando aí, está insinuando que eu, o Henrique, é esquerdista liberal? Aí vou lá seguir o trabalho desse cara. Quando eu chego lá, esse cara vende curso de R$100, para a pessoa pobre, fazer, o cara que se intitula, inclusive, de comunista, certo? E eu perguntei a ele, quantos venezuelanos tem na sua casa, por exemplo? Ou quantas pessoas aí você tem ajudado com o seu pensamento comunista utópico que funciona? Zero. Eu que sou liberal, segundo ele, eu não sou liberal, sou socialista, sou social-democrata, acredito sim que a gente pode chegar um dia no comunismo, mas eu não acredito nessa ruptura. Capitalismo, comunismo, não vai funcionar. Inclusive, Lenin também descobriu isso, porque quando ele promoveu a revolução lá na Rússia, ele percebeu que não estava funcionando, e aí veio o chamado dos planos Kiknay, se não me recordo o meu nome, que era justamente você ter ali, por exemplo, eu não me recordo bem se o nome era esse, para não passar a informação errada para vocês, mas ele permitiu, por exemplo, que durante um período o capital estrangeiro voltasse para a Rússia, porque ele percebeu que a ruptura drástica ali ia acabar quebrando a Rússia por um motivo simples. O capital que existia na Rússia antes da Revolução era capital estrangeiro, a população da Rússia era 80% agrária, 80% analfabeta, a população não sabia o que era salário mínimo. Aí quando você vê esses caras levantando a bandeira, vamos defender o comunismo, o proletariado brasileiro, e aí um amigo meu falou assim, o que é proletariado, proletariado? É isso que nós estamos vivendo. A conexão, muitas vezes, da extrema esquerda, da esquerda, ela não é com o povo. Isso é uma coisa que eu falo direto. Inclusive, muita gente fala, pô, ainda bem que você está aí no 247, que você traz um diferencial de cultura. Esse diferencial de cultura é porque muitos dos meus amigos, colegas da TV aqui ou de outros canais de informação, eles falam, parece que eles estão falando para a universidade que eles foram formados, cara. Eles não estão falando para o povo, então não se traduz para o povo. Eu estava vendo a CNN de manhã e tinha uma mulher negra para traduzir. Esqueci o nome dela, me perdoe, mas tinha uma mulher lá, uma jornalista negra, e o cara falou, agora explique-nos. E quando ela explicava, era pior do que o cara. Aí que eu falei, agora eu não estou entendendo nada mesmo. Ou seja, é muito difícil a comunicação chegar certa, inclusive isso é proposital, que é para a pessoa não ter acesso. Inclusive, Rafa, vocês estão assistindo a gente, Manos, Minas e Monas, deem um like aí, compartilhem o vídeo, se inscreve no canal, beleza? A TV 247 também tem uma campanha no Apoia-se, então entra lá, é importante ter essa campanha no Apoia-se, apoiar a TV 247 para ela se manter no ar, entendeu? Se você é contra alguma coisa que a gente fala aqui, vai lá e critique, porque a gente é bom de ter isso também, a gente vai ouvir. Se você é a favor, compartilha o vídeo, dá o like, divulga trabalhos como o que a gente traz para cá, porque muita gente que a gente trouxe aqui nunca vai sair em outro lugar, você pode ter certeza, as pessoas que a gente trouxe aqui da primeira temporada do Ferrez em Construção e nessa temporada, geralmente elas não são chamadas, né? O Carlito é um sucesso já, eu estou trazendo ele para aumentar a audiência aqui, porque o Carlito é foda, né, mano? Obrigado, Ferrez, ouvir isso de você, cara, para mim é de um primor muito grande, porque muita gente pergunta por que minha placa do YouTube não aparece aqui no cenário, e eu sei que é um mérito meu, um mérito de todo mundo que conseguiu chegar lá, mas para mim, particularmente, a placa é só um acessório, entendeu? Que vai ali enfeitar o meu cenário, é uma conquista minha, obviamente, eu não vou dizer que, ah, eu não queria ter a placa, é óbvio que a gente quer uma conquista nossa, mas assim, eu não me preocupo se um dia tiver um espaço para eu colocar e tiver a oportunidade, eu vou colocar, mas eu não tenho como meta estender ali minha placa para mostrar ali, minha placa, está vendo? 100 mil ali, não, porque é... Tem um amigo meu, Carlito, chamado Preto Góes, ele faleceu há algum tempo, eu queria que você pegasse esse nome, fosse atrás desse cara, descobrisse um pouquinho desse cara, chama Preto Góes, a primeira vez, Góes é com G-H-E-Z, G-H-E-Z, Góes, G-H-O-E-Z, Góes, esse cara é um maranhense, é um cara que, ele veio para São Paulo, a gente envolveu ele na luta política, ele já lutava no Maranhão, ele tinha um grupo chamado Clã Nordestino, e a primeira vez que eu vi você no ar, eu falei, mano, esse cara parece o Góes, mas pelo jeito de falar, e aí, a minha primeira simpatia que eu tive com você foi por isso, eu queria que você pesquisasse esse Preto Góes, porque o Preto Góes foi um líder, um cara revolucionário, desses que, voltando numa palestra, de graça para o PT, no evento do PT, ele morreu num acidente, junto com o Juan, que era outro militante, e com mais dois militantes, esse país não conhece os seus heróis, esse país, muitas vezes, ele esquece dos seus heróis, pessoas como o Preto Góes, o Sabotage, então, a gente sofre aqui, Carlito, de um processo sistêmico de invisibilidade, eu sempre falo da invisibilidade, porque, eu lancei meus livros, eu sou um autor que hoje eu sou publicado em 34 países, e eu tenho nesse país agora nenhum livro e nenhuma livraria, se eu não tivesse a minha editora aqui, Carlito, eu estaria totalmente invisível, eu ganhei um APCA, ganhei um prêmio Zumbi dos Palmares, esse troféu que você falou, coloca ali atrás, eu também tenho vários aqui que eu não mostro muitas vezes, mas só que a gente tem que começar a lutar contra essa invisibilidade, para poder a gente mostrar para o nosso povo que dá sim, para a gente comentar política, comentar cultura, fazer cultura, fazer política, e eu vou te dizer mais, se você não quer se candidatar, se você não quer mexer com política, eu também não, mas a gente tem que orientar e lutar para as pessoas se politizarem, para poder escolher, sabe? porque desde a escola sem grêmio, sem conversa sobre empreendedorismo, sem conversa sobre política, o nosso povo não consegue e não tem um afinco para escolher de verdade, porque é estruturado as famílias para poder não escolher. Eu concordo com você, Ferréz, inclusive, naquela época que começou a onda do pessoal falar de Harvard, de Harvard, eu tenho um diploma de Harvard, eu tenho um diploma de Harvard, eu tenho um diploma de Harvard, e aí tem um deputado do Estado de São Paulo, mentiroso, oportunista, que atualmente, eu acredito que ele ainda está sem partido, mas vai ser candidato a prefeito pelo MBL, o empresário de postos de ferro velho, o Arthur Duval, que inclusive falou um monte de abobrinha esses dias sobre o jovem aprendiz, distorciou as informações sobre o jovem aprendiz, tentou humilhar um servidor público, enfim. E aí ele fez um vídeo falando sobre a questão, eu não lembro bem o que foi, se foi sobre a questão da Maria do Rosário, ou se foi a questão envolvendo a base de Alcântara, eu não lembro o que foi exatamente o vídeo, eu fiz um vídeo respondendo ele, dizendo que o Brasil deveria investir mais em ciência, aí citei, por exemplo, que a teoria da relatividade foi provada, inclusive graças à participação do Brasil também, porque os cientistas que trabalhavam com Einstein vieram para Sobral aqui no Ceará, porque o Brasil, como os Estados Unidos descobriram e pegaram a base de Alcântara, é um dos melhores lugares do mundo para fazer alguns exercícios astronômicos, e aí ele foi, distorceu tudo lá, falou que eu estava dizendo que o Einstein tinha vindo do Brasil, aí eu fiz um vídeo resposta para ele, dizendo o seguinte, já que vocês consideram que a pessoa só tem valor quando vai para Harvard, eu tenho uma tese, Ferréz, pouquíssima gente sabe disso, porque eu raramente falo isso no canal, eu tenho uma tese de pós-graduação em educação, onde o meu método de avaliação era inspirado na Escola da Ponte de Portugal e também no Paulo Freire, que para a gente avaliar o aluno não precisava fazer prova, eu apresentei lá alguns métodos, algumas técnicas lá e alguns exercícios, digamos assim, em que o aluno era avaliado num todo, o tempo todo e sem fazer prova. E aí mandei esse projeto para a Universidade de Harvard, que é o lugar que, para a pessoa ser boa, tem que ser de Harvard. Se não for de Harvard, não é boa. Para quem não sabe, tem todo aquele histórico de preconceito racial pode em Harvard, que se a pessoa for estudar, ela vai descobrir, né? Pois é. Inclusive, várias sociedades secretas que pegavam lá os indivíduos e justamente portadas nisso, inspiradas na Ku Klux Klan e tudo mais. E aí, Ferréis, mandei o meu processo lá para a minha atividade para a Universidade de Harvard e para outra universidade lá dos Estados Unidos. Porque um dia eu estava em casa e fiz como muita gente estava em fazer. Eu falei, como é que esse povo consegue estudar fora do Brasil? Saindo, às vezes, da favela, da periferia. Aí eu fui e estudei e descobri que era só mandar o projeto, às vezes, que eles analisavam e se gostassem, aprovavam. Eu fui selecionado, Ferréis, entre um grupo de brasileiros para participar da última etapa do processo seletivo para ganhar uma bolsa, se não me engano, de 100 mil dólares na época, de um ano de estudo, um ano e meio aproximadamente, onde a universidade ia me dar hospedagem e alimentação. Hospedagem e educação. Eu só ia pagar a alimentação. Só que tinha um problema, Ferréis. Eu tinha de passar por uma entrevista aí na Avenida São Paulo na época, na Avenida Paulista, perdão, o edifício Santander, se não me engano, no último andar. E sabe o que aconteceu, Ferréis? Nem o dinheiro da passagem para viajar para São Paulo eu tinha. Eu mandei meu projeto para uma sexta, na outra quarta eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado para passar para o processo de seleção presencial. Eles gostaram do meu projeto de educação, meu projeto técnico, e foram, ia passar para outra etapa. Sabe o que eu fiz, Ferréis? Fui procurar os empresários que me davam emprego, dono de escola particular. Eu fui lá e falei, cara, eu estou com esse projeto aqui de educação, fui pré-selecionado para uma pós-graduação internacional, eu vou ganhar tudo de graça, só vou pagar a alimentação, só que eu não tenho dinheiro da passagem. Você pode comprar a passagem para mim, ou então me fazer um adiantamento para eu poder viajar. Sabe qual foi a resposta dos três na época? Não. Não. E nem por isso eu tenho raiva deles, ao contrário. Tem uma frase que o Henrique Bugalho falou esses dias que eu gostei muito, que a minha vingança foi vencer. Eu continuei estudando, me dedicando, eu fiz uma coisa esses dias que eu não vou tornar pública nunca. Nesse período de pandemia agora, que todo mundo está ficando desempregado, eu inclusive tem pessoas que me ajudam no meu canal, que me ajudam na minha loja virtual, que me ajudam a editar os vídeos. Eu não pago uma fortuna porque eu também não sou rico, eu sou igual a todo mundo que segue a gente também. Eu sou só mais um brasileiro que decidiu ligar a câmera, que decidiu falar, que entende, às vezes, o que está acontecendo é algo muito grave, então não pode ficar omisso. Mas eu estou pagando o rapaz que me ajudou a editar, eu estou pagando, tem um rapaz que me ajuda na loja virtual, a loja não está vendendo quase nada. Primeiro que eu não tenho como mandar fabricar mais camisas, porque está na pandemia, apesar de ter loja de tecido aberta e de um dos meus fornecedores ter me procurado para dizer que faria, eu falei que não porque ele ia fabricar as camisas e os empregados dele que estão lá, por exemplo, trabalhando. Se ele quisesse, eu poderia até ver se eu adiantava alguma coisa para ele, para ele manter lá o pagamento, mas eu não ia fazer. Mas eu estou pagando, Ferrez, é um menino que me ajuda aqui, por exemplo, eu estou pagando todo mundo. Por isso que eu fico sem dinheiro também, por isso que eu mostrei minha conta negativa outros dias, por isso que hoje a gente está próximo do negativo de novo, mas estamos chegando na metade do mês, logo, logo as coisas melhoram. Mas eu sou igual para o que é brasileiro. Sua consciência está tranquila. Eu vou te falar, a gente não tem que ter medo de evoluir pelo nosso esforço, pelo que a gente fala, porque a gente também tem que mostrar na prática, o Brasil só acredita na prática. Eu, se eu fosse um escritor mal sucedido, com os dentes quebrados, aí o pessoal fala, mano, eu nem compro o livro desse cara. O brasileiro só aposta no vencedor, mano. Não tem jeito. Então, a gente, claro que todo, como já diz o poeta, todo cara milionário nesse país é um criminoso, porque não tem como você ficar milionário com tanta pobreza em volta. Pois é. A gente também tem que ter, melhorar a nossa próxima geração para poder até mostrar, falar, tem como, tem um caminho que não é através do crime, não é através de chegar jogando carrinho em ninguém, que o futebol dá para ser jogado correto, que você não precisa enganar ninguém, tapear ninguém, que esse país não é feito do jeitinho brasileiro. Não. A gente pode vencer de forma digna, trabalhando e através da cultura. Porque, veja só, se a cultura não servir para melhorar a sua vida, para te dar uma casa boa, uma alimentação boa para os seus filhos e para a sua mãe mais para frente, para que a cultura serviu? A informação. Se o cara do crime, do tráfico, ele passa com o carro da última geração, corrente de ouro, se ele mostra para o menino da comunidade que através do crime se ganha dinheiro, mesmo que na ilusão, que depois morre e todo mundo vai preso, o caminho da vida bandida é sempre esse, ou você vai preso, ou numa cadeira de roda, ou você vai ser morto. Porque o Estado preparou essa armadilha há muito tempo já atrás. Então, se através de você o cara não olhar para o Carlito e falar, meu, eu quero ser esse cara, eu quero estudar, fazer faculdade, quantas pessoas aqui nos comentários, Carlito, colocaram, eu faço, eu estudo, a minha filha estuda, o meu pai estuda e nós assistimos o seu canal. Então, esse tipo de influência, que é através da palavra, que a palavra serve para os pastores roubarem o dinheiro do povo, mas a palavra também faz um cara acordar amanhã e falar, eu vou estudar porque eu assisti o Carlito. Entendeu? Então, a gente não pode jamais deixar de querer o nosso bem, o bem do próximo, e a energia que você vai gerar e que você está gerando vai voltar para você. É simples. Eu penso assim também, Ferreira, sabia? É energia, cara. Olha o tamanho dos livros que eu estou publicando hoje aqui na editora. Olha que livro bonito. Olha a grossura desse livro. Do Mutarelli, um artista que eu li quando eu tinha 20 anos, comprei numa banca de jornal, sem ter dinheiro, pedi para o meu pai o dinheiro da condução. Hoje eu posso publicar o cara através da editora da Copic Zone. Olha que livro bonito, sabe? Só livro bonitão saindo pela editora e eu vou te falar, publicar livro nesse país no momento mesmo, olha o tanto de livro bom. Publicar livro num país num momento desse é uma loucura. Hoje fechou 7 Saraivas. Eles estão querendo fazer um planejamento de fechar mais 13 Saraivas. Muitas lojas não vão voltar. Muitas lojas. Na Galeria do Rock, para você ter ideia, 18 lojas já entregaram o ponto. E a gente está sobrevivendo, cara. A gente está com nossos canais, conversando com pessoas inteligentes do outro lado da tela, com pessoas que amam o próximo. Então, o que a gente está fazendo, eu, você, o Henry e tantos outros, ideia de consenso e tantos outros, é muito grande o que nós estamos fazendo, mano. Nós estamos falando de seres humanos, de cultura, numa época que tudo isso está sendo jogado aos porcos. Eu concordo com você, Ferréz. E também é importante a gente ressaltar uma coisa aqui, que apesar de as pessoas às vezes tentarem diminuir o que a gente está fazendo, eu até estava dando alguns comentários aqui do lado, a gente está do lado certo da história, cara. Eu, como historiador, esses dias eu estava conversando com o meu pai, né, que às vezes eu estou aqui na minha casa e chega e-mail de alguém que eu sigo ou que eu acompanho politicamente, leio alguma coisa e de repente chega e-mail. Esses dias uma pessoa me falou que o ex-presidente Lula acompanha o meu trabalho. Olha, que o deputado Paulo Pimenta acompanha o meu trabalho. O Randolfe Rodrigues acompanha o meu trabalho. Isso de político. Fora outros artistas, por exemplo, intelectuais aí do cenário que eu sempre admirei como espectador e hoje eles me admiram como produtor. Não vou dizer nem produtor de conteúdo, mas o cara que produz informação para ajudar na formação das pessoas. E sabe quando é que às vezes a gente consegue entender o mundo, Ferréz? Quando a gente vem de baixo, muita gente fala assim, por que é que o pobre normalmente quando fica rico ele não muda? É muito difícil você ver um cara que era pobre ficar rico, por exemplo, e não muda. Não que eu esteja rico, tá? Que eu estou fazendo só uma analogia do pobre e do rico. Porque o pobre, ele sabe lá a base que ele teve, ele sabe como foi para comprar as coisas, ele sabe como foi para pagar a faculdade, ele sabe como foi para poder chegar onde ele chegou. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que pouca gente sabe também, sabe mais quem acompanha meu trabalho. Eu já conhecido na internet, Ferréz, cerca de 60, 70 mil inscritos no canal, tinha dia que eu não tinha nem o que comer direito aqui em casa, era calabresa, cuscuz e arroz. É o que eu tinha para comer aqui, mas eu nunca vim aqui fazer, por isso que quando as pessoas falam aí, ah, Carlito fica se vitimando, se vitimando como? Se eu nunca cheguei aqui dizendo, ô gente, hoje eu não tenho o que comer, hoje eu não tenho, hoje que eu cheguei, é que eu falo para vocês, hoje que eu cheguei, é que eu falo, para vocês verem que a gente passa pelo que você passa também. E no momento mais difícil, Ferréz, nessa época aí que eu estou citando para vocês, apareceu o empresário de São Paulo, que inclusive vai ser candidato, segundo ele, a prefeito de São Paulo aí por um partido, eu não sei se é a verdade dele, e me ofereceu, Ferréz, 60 mil reais para ter 30% do meu canal, para eu poder fazer meus conteúdos da maneira que eu quisesse, porém, de vez em quando ele iria apontar ali um conteúdo ou outro que eu podia ou não fazer. Imagina aí, Ferréz, um cara que naquele momento ali como eu não estava passando fome, mas eu tinha ali arroz, calabresa e cuscuz para comer, inclusive eu gosto muito de cuscuz, tá? Mas estava ali, por exemplo, arroz, calabresa e cuscuz e o cara aparece com essa proposta. Aí você não tem casa própria, você não tem, na época eu não tinha carro, eu já tenho um carro porque eu vendi minha moto, minha namorada vendeu o carro dela para a gente comprar um carro, mas eu só tinha minha moto na época, minha moto 2010, eu não tinha casa, tinha nada. Aí você começa a pensar, imagina aí como é que a galera lá, a galera que não tem, por exemplo, esse pensamento que eu tenho, que você tenha ou que outro tenha faz. Faz como? Manda aí os 60 mil, eu vou dar a minha conta, o que é que você quer que eu fale? Já tiveram empresa de publicidade? Por que é que no meu canal não tem publicidade? Você já reparou que não tem anúncio de nada, Ferréz, de empresa, de nada? Porque as empresas que aparecem me pedindo para fazer publicidade são coisas que não atraem o meu público, a maioria das vezes é para eu dizer coisas. teve uma que me procurou uma vez me oferecendo 200 dólares por vídeo para eu poder dizer para o meu público que eu estava ganhando 2 mil dólares por mês com o negócio lá da empresa deles. Outro recentemente me convidou também para eu poder divulgar um produto dele incrível, para poder, eu não divulgo, gente, só divulgo aqui no meu canal, coisa que eu acredito, inclusive faço publicidade de graça direto, porque eu só divulgo aquilo que eu acredito. E eu não recebi os 60 mil reais dele na época, e ainda recebi uma ligação dele me dizendo o seguinte, Carlito, sabe qual que é o seu problema? O problema, você pode não seguir meu canal, Scud, ou pode sair da live também, a democracia permite isso para você também, se você estiver achando que o que a gente está falando aqui não te agrada, faz parte da democracia. E o cara me ligou, Ferreira, ele falou para mim, sabe qual que é o seu problema, Carlito? Seu problema é que você é apaixonado demais, esse que é o seu problema. Aí eu falei, como assim ele? Se você estivesse aqui em São Paulo, que ele é da Edição Paulo, ele falou, você ia ver como é que as coisas funcionam de verdade. Então, quer dizer, existe uma verdade por trás da verdade? É isso que ele quer me dizer? Entendeu? Eu não preciso fazer tipo de diferença, me conhece, eu fui para São Paulo, eu fiquei em hostel, eu paguei a minha passagem no cartão de crédito da minha namorada para eu poder viajar, eu não fico vomitando isso aqui, porque não interessa a ninguém a minha luta, a luta que eu estou aqui, eu decidi comprar essa luta, se eu gasto dinheiro para viajar, se eu gasto dinheiro para ficar em hostel, se eu tomo prejuízo às vezes num mês ou no outro, é problema meu, eu não vou ficar aqui falando, ô gente, esse mês eu não tive dinheiro para pagar a passagem, esse mês eu não tive não sei o que, ao contrário, eu dou moradia na minha casa lá em Itabuna para seis venezuelanos, nunca cobrei um aluguel, ao contrário, sempre mando dinheiro junto com meu pai para ajudar eles, meu pai, Ferréz, faz um trabalho social lá em Itabuna, quem procura lá o Nery enfermeiro lá na minha cidade vai saber o trabalho social que meu pai tem, em troco sabe de quê? De nada, o bem pelo bem. Agora tem pessoas que às vezes vem de um meio familiar ou de um ciclo social podre, aí acha que todo mundo tem de ser podre porque ela é podre. Mas, Carlito, eu vou te falar uma coisa, de verdade, o Detentos do Rap, que é um grupo de rap de um amigo meu, eles têm uma frase que fala assim, o juiz mais justo é o tempo. Conheço. Então, você conhece, né? Conheço. Eles falam assim, o juiz mais justo é o tempo. Então, vamos na nossa, os caras vão pagar historicamente o que eles apoiaram de errado. Como diz o próprio Henry esses dias no canal dele, a gente não deve ficar perseguindo esses caras porque é gastar energia à toa. Tem um outro amigo meu que fala, vamos dar mais valor para os amigos e menos valor para os inimigos. Eu gosto dessa frase. É boa também. Então, eu quero agradecer você aqui pela sua participação, tá bom? Quero dizer que, para mim, foi uma honra muito grande que isso se repita várias vezes. A TV 247 tem sempre as portas abertas para pessoas inteligentes e brilhantes como você. Pessoal que não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo, passa aí para alguém da sua sala de aula, a gente tem muito professor que vê a gente, dá aula com esses vídeos, manda como conteúdo agora na quarentena, manda dentro do grupo do WhatsApp. Gostou de uma fala do Carlito? Edita o programa. Eu autorizo você a editar um programa e colocar lá, fala o que você quiser, tá bom? Porque isso repercute coisa boa e a gente tem que dar valor mais para os amigos mesmo, mais espaço para os amigos e para ter momentos brilhantes como esse que a gente teve nessa noite. Quero te agradecer mais uma vez e quero que você deixe aí seu contato com o pessoal e para o seu canal e para o seu Instagram, por favor. Eu queria agradecer primeiro o convite, Ferrécio, para mim é uma honra, inclusive já tem um tempo que eu tinha vontade de convidar você para a gente falar um pouco sobre a situação da periferia, porque eu vejo muito pouca gente falando sobre a situação dos indivíduos em situação de rua, que vivem em região de periferia, eu vi muita gente falando sobre isso e eu achei muito interessante o seu trabalho, você é uma das vozes da periferia na internet, não tem só você, obviamente, mas você é uma dessas vozes aí que ressoam através da internet. Queria agradecer a participação, o espaço do 247 também, pedir para que quem não conhece o meu trabalho também ainda no YouTube ir lá buscar, o historiador, o nome do meu canal, vocês podem ir lá fazer crítica, sempre que vocês fizerem crítica a gente vai ouvir, desde que não seja desrespeitoso, a gente vai estar ouvindo vocês sim. E queria dizer para vocês, Ferréz, que em breve eu vou estar divulgando também um curso de ciência política de graça. Eu vou fornecer primeiro para os membros e apoiadores do canal, depois eu vou deixar o curso mais alguns dias ou algumas aulas disponíveis para que as pessoas tenham acesso também a informação sobre política de graça, tá? Que fica claro aqui para vocês. Muito obrigado e estão todos convidados aí. Tamo junto, pessoal. Ó, para terminar o último recado da noite, se você não conhece o trabalho da editora Selo Povo, procura lá, ó. Esse aqui é o My Way, esse aqui, ó. Esse aqui é o My Way sobre o movimento punk, um livro que a gente editou aqui na editora. Esse aqui é o Cronista de um Tempo Ruim. Então, assim, eu estou no YouTube só para falar de livro, que é o sonho nosso todo. Eu, hein? Deixa eu dar um spoiler para você aqui, aproveitar que você falou de livro aí. Eu estou com um projeto de um livro, tá? Eu não sou escritor, é cada um no seu quadrado, né? Mas eu estou com um projeto de um livro aí, eu já comecei o esboço do livro, convidei um amigo para me ajudar e quem sabe em breve aí também, eu não estou aqui mostrando um trabalho feito por mim. E aí, ó. Vamos torcer e já vamos ficar de olho no livro do Carlito, então. Pessoal, boa sexta-feira. Carlito, muito obrigado. A todos vocês que acompanharam a gente, muito obrigado. E pensem em uma coisa, não deixe o argumento negativo, nenhum argumento desses caras de fascista, de direita, não deixe no meio do caminho. rebata, inclua e eduque, porque esse é o nosso papel. Tá bom? Um grande salve. Obrigado.